Oh, mina Quer saber minha intenção Antes de me beijar Só te falo, cobre-me Que você vai brilhar Eu só quero transar, transar, transar São bancária, penina Você transfere o seu amor Eu transfiro minha vida, penina Eu só quero transar, transar, transar São bancária, penina Você transfere o seu amor Eu transfiro minha vida, penina Você bomba seu pussima Ai, ai 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 Oh menina, deixa encostar minha mão No nosso lar Oh menina, eu te levo a dançar Aqui ou na lua Quer saber minha intenção Antes de me deixar Só te falo, corre em mim E você vai brilhar Eu só quero trançar, trançar, trançar São bancária Oh menina, se transfere o seu amor Eu transfiro minha vida Oh menina, eu só quero trançar, trançar Transação, bancária Oh menina, se transfere o seu amor Eu transfiro minha vida Oh menina, você vai brilhar 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 Ai, ai, ai Existe o morro Pra você mexer Eu só quero trança, trança, trança Transação, bancária Oh menina, se transfere o seu amor Eu transfiro minha vida Oh menina, eu só quero trançar, trança, trança São bancária Oh menina, se transfere o seu amor Eu transfiro minha vida Oh menina, eu só quero trança, 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 trança Oh menina, eu só quero trança, 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 trança Você tem um emprego Oh menina, eu só quero trança, 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 trança Oh menina, eu só quero trança Foreign Besta esse respeito Besta esse medo em mim Besta esse medo em mim Antes de amar meu bem Besta esse medo em mim Me prendo sem o braço e não saia Aceito esse emprego de boboinha Me prendo sem o braço e não saia Aceito esse emprego de boboinha Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer, capané no cabelo Até cuida o seu som, sei lá, até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me alergar A ver, posso buscar algo se molhar Pra ver se se apagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Você é cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de convai Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de convai Ei, 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 eiэ... Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceirinha, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, leva a roupa no chão Quando até me sou eu que dirijo, me espera um bela no salão Agora pensa em nunca sozão A gente não brinca, o que o povo diz Quem ama também brinca, até me xinga e sempre volta Sabe se casar em dela, que eu tenho parado seguindo Aqui não, aqui é casal raiz A gente não brinca, o que o povo diz Quem ama também brinca, até me xinga e sempre volta Sabe se casar em dela, que eu tenho parado seguindo Aqui não, aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui, se tem aí a dor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceirinha, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, leva a roupa no chão Quando até me sou eu que dirijo, me espera um bela no salão Agora pensa em nunca sozão A gente não brinca, o que o povo diz Quem ama também brinca, até me xinga e sempre volta Sabe se casar em dela, que eu tenho parado seguindo Aqui não, aqui é casal raiz A gente não brinca, o que o povo diz Quem ama também brinca, até me xinga e sempre volta Sabe se casar em dela, que eu tenho parado seguindo Aqui não, aqui é casal raiz A gente não briga pro que o povo diz Quem ama também briga pra mexer e sempre volta Sabe se causa um terra que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não briga pro que o povo diz Quem ama também briga pra mexer e sempre volta Sabe se causa um terra que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Que me fez assim viver Por toda a minha vida Eu quero amar você Me sinto as estrelas Eu sorriso é um céu Amor amo você Se você não se me vê E agora me abandona E me diz que não me ama Se você não se me vê Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir, me ferindo Eu quero ver ficar contigo Não quero uma amante como uma amiga Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir, me ferindo Eu quero ver ficar contigo Não quero uma amante como uma amiga Você me encontrou E me fez assim viver Por toda a minha vida Eu quero amar você Eu sigo as estrelas Eu sorriso é um céu Amor amo você Se você não se me vê E agora me abandona E me diz que não me ama Se você não se me vê Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir, me ferindo Eu quero ver ficar contigo Não quero uma amante como uma amiga Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir, me ferindo Você quer me destruir, me ferindo Eu quero ver ficar contigo Não quero uma amante como uma amiga Não quero uma amante como 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 uma amante A CIDADE NO BRASIL É de babaxar, é de balacubaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enviar um balacel na sua boca Eu vou enviar um balacel na sua boca E ai, chupadoras, chupadoras E ai, chupadoras, chupadoras E ai, chupadoras, chupadoras E ai, chupadoras, chupadoras É de babar no saco, é de bala com vaca É de babar no saco, é de bala com vaca Eu quero beijar, a sua boca é louca Eu quero beijar, a sua boca é louca Eu vou enviar uma no céu da sua boca Eu vou enviar uma no céu da sua boca E é chupatouros, chupatouros e ai Chupatouros, chupatouros e ai Chupatouros, chupatouros e ai Chupatouros, chupatouros E é famosa E é chupatouros, chupatouros Chupatouros e ai Chupatouros, chupatouros e ai Chupatouros, chupatouros e ai Chupatouros, chupatouros Chupatouros, chupatouros e ai Chupatouros, chupatouros e ai Simbora, bora